o salve rapaziada beleza sou anderson começando mais um vídeo aqui no canal motoboy oficial sejam todos muito bem vindos a mais este vídeo você que é novo aqui no canal se inscreva no canal ative o sininho das notificações para ser notificado quando eu postar novos vídeos deixa aquele likezão isso é muito importante para o youtube só o vídeo para mais pessoas interessadas no conteúdo assim como você compartilha e comenta e é isso bora lá para o vídeo então beleza rapaziada então tô aqui pessoal vou fazer uma manutenção zinha hoje na moto vou trocar a lona de freio pessoal eu não sabia que existia a lona de freio sob medida de um milímetro para mim eu conhecia até os 75 milímetros quando chegava quando chegava nesse estágio para mim já não dava mais para utilizar a roda da moto certo era trocar o cubo então a roda inteira no meu caso aqui quando eu precisar trocar a lona novamente vai ter que ser trocado roda cubo tudo que a folha está amassada a torta não vale mais a pena nem mandar alinhar nem nada então acompanha aí pessoal vou mostrar para vocês eu efetuando a troca colocando a lona sob medida de um milímetro comprei da marca fabreque mostrar para vocês acompanha o vídeo comigo então pessoal como vocês podem ver aqui ó o fabreque a lona lona e vocês podem ver aqui também ó 1 milímetro tá pessoal vocês podem ver que está escrito lona sobre medida 1 milímetro então vou fazer a substituição pessoal vou utilizar então pessoal uma chave 22 vocês podem ver aqui ó chave 22 utilizar também uma chave 12 uma chave 10 utilizar também uma luva para não sujar a mão de graxa então bora se montar aqui então bora lá se montar aqui soltar a roda aqui pessoal soltar uma roda pessoal com uma chave 22 vocês podem observar aí voltar voltando também aqui pessoal o bracinho aqui e aí o bracinho em freio tá muito essa gambiarra aqui pessoal não sei se vocês vão conseguir enxergar aí aí eu fiz uma gambiarra com um calço aqui para poder estar feito naquela dança e o bracinho na verdade não tava voltando aí e aí e aí e aí e aí e aí o bracinho aqui que a gente pode estar situando ó a emoção da roda e aí já vou tirar a gambiarra aqui pessoal e aí e vocês podem ver ó eu fiz essa gambiarra aqui pessoal porque o bracinho tava tava enganchado e não tava nem voltando tá um ruim que tarde tá um garça que tá a lona e aí eu não tinha tempo de eu não tinha tempo de fazer essa manutenção eu fiz essa gambiarra como agora tava forçado para mexer eu comprei a lona então já vou deixar tudo certinho então pessoal é só tirar mais um pouquinho aqui ó fazer mais um pouquinho vou botar mais um pouco a porta tá difícil aqui pessoal aqui dá uma batida só recomendo bater sempre aqui com a porta tá nunca sem a porta então você pode ficar conta do seu parafuso do seu eixo na verdade aí já é remover esse outro lado aqui só tirar a porta né claro tirar aqui o regulador e aí e aí e aí e aí o o e aí o o o o o o o o o eixo está batendo na madeira que eu pus de calça e aí o eixo removido pessoal vamos lá soltar a corrente então pessoal como vocês podem ver removi o espelho vejam como está tudo sujo aqui pessoal vou fazer a limpeza vou lavar isso aqui vou limpar já volto aí para mostrar para vocês vou tirar aqui também vou lavar até mostrar para vocês aqui pessoal tirei aqui tá pessoal tirei a lona vou lavar tudo isso daqui para você ver que está tudo sujo vou fazer a limpeza, a lavagem que é o correto a se fazer e já volto, beleza? e aí O que é o que é? Então pessoal, uma intenção aqui de limpeza perfeita, como vocês podem observar aí, vocês vão conseguir enxergar, ó, cubo totalmente limpo, eu lavo com desengraxante, pessoal, passei o desengraxante, depois taquei água, enxuguei, tá? O rolamento aqui não tem perigo de estragar, porque ele é blindado, tá pessoal? Então é original ainda, não tem perigo de estragar. Aqui o espelho, pessoal, vocês podem ver também, ó, não ficou perfeito, mas tirei todo o excesso, isso é muito importante pra fazer a manutenção do freio da moto, beleza? Então agora eu vou fazer a montagem, tá pessoal? Acompanha aí, ó, tirar essa roda aqui, por enquanto, ela vai atrapalhar a gente, vamos pegar agora aqui, a lona nova, vocês podem ver, ó, vocês vão conseguir ver, mas ela é bem grossa aqui, ó, sobre medida, tá pessoal? Vamos tirar agora, ó, vamos tirar agora as molinhas da lona velha. Essa aqui não tá querendo sair, mas ela vai sair, saiu. Então é isso, pessoal, deixa aqui de lado, vamos montar agora as molinhas da lona nova. Molinha, encaixar do lado, lado correto, tá pessoal? Como vocês podem ver, ó, certo? Desencaixou aqui, mas é isso, montado, as molinhas, tudo montado certinho, lados, tá vendo? Esse lado tem que bater com esse, e esse reto, bater com esse, ó, certinho. Então vamos encaixar aqui no espelho, pessoal. Só não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Vocês não vão conseguir enxergar, pessoal. Eu vou encaixar aqui, rapidão. Vou mostrar pra vocês, encaixadinha. Tá encaixado aqui, pessoal, dá uma batidinha pra chegar no lugar. Chegou no lugar. Então observe, ó, montado. Tá? Ó. Montadinha bonitinha. E agora, vamos montar aqui na roda. Ela entra com uma certa dificuldade, pessoal. Aí ela encaixa. Então, pessoal, voltando aqui, tive que fazer um trampinho aqui em volta do cubo, pessoal, porque a lama não queria entrar no espelho. E aproveitei, já fiz um vídeo mostrando pra vocês, acompanhando o canal aí, que vai subir após esse vídeo. Como é que você faz a retífica, comer, como é que você faz pra comer a volta do cubo, pra poder... Encaixar a roda do cubo, pra poder encaixar a roda do cubo, pra poder encaixar a roda aqui, pessoal. Colocar a corrente aqui. Não posso esquecer dessa mola, pessoal, que essa mola auxilia na volta do bracinho. Vou tirar o meu calço aqui, pessoal, pra ela baixar aqui, ó. Coloquei um calço de madeira que eu utilizo aqui. Baixado por cima da tradeira da bote. Encaixar aqui, pessoal. Esqueci de colocar o calço ali, vou botar tudo pra trás. Agora vai. Encaixar aqui, pessoal. A mola aqui é chata. A mola vai. Aí, rapaziada, encaixou o espelho. Encaixei a corrente. Tá tudo certo, agora vamos botar o... O eixo aqui do outro lado. E o nosso trampo de troca de lona, praticamente, vai estar finalizado. E aí, rapaziada. Um... o local um pouco aqui pessoal foi esquecido e achar o oi 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 corrente né pessoal eu vou suspender ela novamente o meu calço melhor calço de madeira que eu tenho ali pessoal é um cabo de vassoura na verdade aí e aí Deixa eu colocar a roelinha. Batei um pouco no eixo aqui, pessoal. Agora sim vai dar para colocar a porta. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu vou fazer mais um trampinho aqui. Ainda vou diminuir a forma da corrente. Vou mostrar para vocês também. Vou fazer um próximo vídeo na sequência desse. Mas vocês podem ver, ó. Ó, ficou bem justinho. Ó. Vamos na sobrevivência digital, pessoal. 1 milímetro, tá? É, eu não sabia. Deixa nos comentários se você sabia que existia a lona de 1 milímetro. Eu não sabia. Para mim era até 0,75. E me ajudou que eu não vou precisar trocar a roda da moto agora. E vou utilizar por mais um período. Então, ajudou, fortaleceu. E é isso. Mostrei para vocês, então, a troca da lona. Mostrei para vocês aí que existe lona 1 milímetro. Eu não sabia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.